Hey pessoal, aqui fala o Elsie Flush e sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um dia interessante e diferente, porque como podem ver pelo título vai ser a minha primeira experiência em rádio. Isto é bastante cedo, é sete e meia, vou tentar estar focado em não fazer a geneira, não estragar a minha primeira experiência na rádio e falar direito neste caso. E vou fazer uma espécie de vlog, contar mais a minha experiência e espero que vocês gostem. Eu acho que aqui é a RTP Madeira, como vocês podem ver. Eu só estou aqui à espera do Paulo Vasconcelos, penso que ia começar a entrevista na Antena 3. Paulo Vasconcelos, quem queria? Este ano já tinha algumas metas para cumprir, mas isso por acaso foi algo que eu não estava à espera. 8 horas e 33 minutos, temos muito para conversar nesta terça-feira. Vamos começar por dar-os bons dias ao Paulo Vasconcelos Feitas e também ao Liam LC Flash. Bom dia, em casa! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Val, bom dia! Bom dia! É o LC Flash, é o nome artístico, podemos assim dizer. O nome de Youtuber do Liam, que nasceu nas orelas do canal, já viu o nome de Madara desde 2000. E lá está, tem um canal de Youtube que vem no dia de hoje apresentar aqui às manhãs da 3. A falar um pouco sobre aquilo que são as novas tendências. No Youtube, o que é que chamou a atenção no canal de Youtube do Liam? Olha, eu já conheci o Liam ano passado numa conferência que fiz na FNAC, que ele veio-se apresentar e eu fiquei um bocado. Impactou-me pelo facto da curiosidade demonstrada pelo Liam para o que eu estava a falar e depois de ser um Youtuber. O Liam tem sempre o cuidado de me fazer chegar tudo o que publica e quase que tenho sempre o prazer de ver o que é que ele faz e tenho percebido também, de há um ano para cá, a evolução que ele tem tido em termos de conteúdo, em termos de apresentação e é bom ver alguém regional, portanto, alguém de cá, que se esforça também para apresentar coisas novas e coisas interessantes. Tuveste algum curso para aprender a editar música? Como é que fazes os teus vídeos? Como é que conseguiste editar um vídeo? Como é que aprendeste isso? Tudo o que eu sei de edição de vídeo de música é simplesmente por tutoriais do Youtube. Não tenho curso nenhum. Já consegui os Youtube antes de ser Youtuber. Bastante. Liam, o teu equipamento, como é que foi o investimento? É porque isto é tudo muito bonito para quem vê os vídeos, mas há aqui um investimento. Como é que tudo começou e o que é que tens hoje em dia? Tudo começou por apenas um sonho. Apontar tudo num caderno. Romântico. Sério. Liam, muito obrigado por teres estado aqui connosco. Já voltamos. Só uma última questão. Já consegues fazer diário com o teu canal de Youtube? Não. Neste momento, não. Mas vamos lá chegar. LC Flash. LC Flash. Fala do teu canal. Como chegar aos teus conteúdos. Como chegar aos meus conteúdos é simplesmente pesquisar no Youtube LC Flash. E vou encontrar logo porque é uma das coisas que destaca-se mais por ser um nome único. E também no Instagram. Sim. Muito obrigado. Já voltamos a conversar contigo Paulo. Eu ainda nem acredito que acabei de dar uma entrevista para a Antena 3. É algo que eu não estava à espera, como já referi no vídeo. E é simplesmente fantástica esta experiência. E uma das coisas que eu não consegui controlar foi estar nervoso. Porque uma coisa é estar aqui a gravar na rua que supostamente eu que me deixava nervoso antes. E agora já controlo. E simplesmente estar a falar na Antena 3. quando as pessoas a olhar para mim e tanto público mal ver. Fiquei simplesmente bastante nervoso e não consegui controlar. Mas pronto, faz parte da experiência. Estou-me bastante contente por esta experiência. Não sei se não está com um sorriso, mas está a ser algo totalmente diferente. E nem eu estava à espera deste convite. Mas fico bastante grato. E é bom falar e defender a plataforma que eu uso. O YouTube. E o que é que me diferencia de outros criadores de conteúdo. Novas etapas que estou traçando. E este convite para levar os conselhos que só tenho a agradecer novamente. Fiel que eu não estava à espera. E estou super feliz. Eu fico sem palavras. Sempre que eu penso que estive na Antena 3. Este foi o meu trabalho. A falar de uma plataforma que eu uso e que eu adoro. Mas bem pessoal, o vídeo vai ficar para aqui. Fui um pequeno vlog da minha experiência na Antena 3 pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Se gostaram deixem o vosso like. Comentem o que acharam. E subscrevam o canal. E se gostavam de ver um podcast só tipo o áudio. Talvez consiga trazer. Não sei. Tenho que perguntar primeiro. Mas já sabem. Até o próximo vídeo. E PEACE!